Hello cheirosos! E vambora pra mais um vídeo aqui no canal. Eu estava devendo para vocês, né, perfume inspirado da Idem número 56. Esse daqui é inspirado no 212 Vip Rosé Love New York. Vejam só, gente. Uma fragrância diferente, né, que foi lançado aí. Na verdade, quando ele foi lançado, ele foi de uma edição limitada. O frasco dele é aquele frasco branquinho, né, com aqueles detalhes. Mas fez sucesso, muita gente curtiu. Outras pessoas continuam preferindo a versão tradicional, né. E a Idem saiu na frente, foi lá, se inspirou e trouxe pra nós o número 56. Então hoje eu vou comentar com vocês o que eu senti a respeito dessa fragrância. Espero muito que vocês curtam aí este vídeo. Eu te convido aí pra se inscrever no canal, pra não perder nada do que eu posto por aqui. Meu Instagram é o oficial, por lá falando sobre perfumaria sempre, tá. E deixo também meu curso online aí pra vocês conhecerem, tá, gente. Você aí que é apaixonado por fragrâncias, você que gosta do ramo da perfumaria, vai lá conhecer o curso. É tanto pra iniciantes, pra quem realmente não tem conhecimento sobre a área, como por pessoas que já gostam, já conhecem, querem trabalhar na área. É um curso completíssimo, tá, gente. Vai lá conhecer. A Idem também trabalha com revenda, tá. Pra quem tiver interesse aí, você que tem loja online, ou você que trabalha no ramo de perfumes, você que já revende alguma marca, quiser aumentar seu portfólio, também deixa no box de informações um link que é para revenda, tá, gente. Só vocês clicarem lá, que vai direto no WhatsApp, pra vocês saberem como que funciona a revenda dos perfumes da Idem. Então, bora lá falar sobre o número 56. Recebi ele no formato de 50ml, tá, gente, nesse formatinho aqui, ó. A caixinha deles vem assim, sempre vermelhinha. O frasco, né, branquinho, com detalhes em dourado. A Idem também trabalha com hidratantes, tá, gente. Gente, eu tenho aqui o hidratante deles, que é de bisnaga, ó. Esse daqui, com o cheirinho do Chance na versão Otendrão, dos meus favoritos. Mas agora, os hidratantes deles estão vindo com pump, sabe, que eu acho bem mais prático também. Eles também trabalham com perfumes de bolsa, tá, aqueles pequenos pra levar em viagem. São de vidro com borrifador. E tem também os frascos maiores de 100ml, pra quem prefere, tá, gente. Então, bora lá falar dessa versão aqui. Essa versão que não foi em 2023, tá, gente. Então, ela é recente, foi o ano passado. É um perfume que tem uma saída de damasco bem presente. Esse damasco que tem aqui é um damasco que dá uma certa água na boca. É um adocicado, sabe aquele damasco que tá no pontinho de comer? Bem assim. Aí, ele recebe bergamota. Também um toquezinho de almíscara ali na saída. E aí, quando ele vai se assentando, ele recebe o jasmin. Ele recebe a nota de leite, patchouli, café, tá, gente. Então, olhem que perfume diferente é esse, né. Café com leite, damasco, frutas, flores brancas. E aí, o que que é esse perfume, né, gente. É parecido com o T1TU VIP Rosé? Não acho nada parecido com o T1TU VIP Rosé tradicional, tá. A Eden também tem inspirado no tradicional, inclusive um dos meus favoritos da Eden. Além dele tá bem fiel, bem redondinho mesmo. Eles também tem o hidratante, sabe. Então, ele fica bem fresquinho, dá pra usar no dia a dia, é incrível. Não considero esse flunker parecido com o T1TU VIP Rosé, não. Acho que eles são bem diferentes. Essa versão aqui, a saída de damasco ali, logo de cara pra mim, com a bergamota. Ele tem uma saída que você fica na dúvida. Ah, será que eu vou gostar desse perfume, né. É um damasco que dá uma água na boca, mas ao mesmo tempo é um frutado. Que você fica esperando pra ver o que que vai acontecer. E aí, conforme ele vai evoluindo, que vão surgindo as flores e que depois ele seca na pele. Que é o momento que eu mais gosto dessa inspiração aqui. Depois que ele seca na pele, fica um cheiro muito agradável, gente. Fica lactônico, sabe. Cremoso, com flores brancas. E esse damasco, potente na saída, ele se assenta. E aí, ele fica realmente aquele frutado com flores brancas e cremosidade ao fundo. Um perfume que dá um certo vício, assim, ele é um pouco viciante, eu diria. Que dá vontade, realmente, de ficar cheirando, sabe. Conforme você passa, ele tem vontade de ficar levando, assim, o braço até o nariz. Esse lado frutado, lactônico e cremoso dele, realmente, é, traz essa sensação de vício, né. De querer ficar cheirando. É um perfume que também tem a sensação de jovialidade, sabe. Ele me lembra, assim, meninas mais jovens, passeios ao ar livre, dias ensolarados. Ele é um perfume bem alegre. É um perfume que, eu diria, pra quem gosta de frutas também. Não adianta você gostar só das flores, porque aí pode ser que você vai estranhar esse damasco, que é bem presente, de saída. Mas, pra quem gosta de florais frutados, perfumes mais joviais, mais alegres, com aquele aspecto mais docinho, de dar uma certa água na boca, levemente licoroso, que é o que eu sinto aqui nessa fragrância, com certeza você vai gostar desse inspirado aqui, tá, gente. Então, realmente, uma fragrância que eu curti muito, principalmente na secagem. Aí vocês vão me perguntar, ele tá fiel ali, né, ao Vip Rosé Love New York? Eu conheci o Love New York, na época, numa loja. Borrifei, senti o cheiro, gostei. Na época, achei que ele era até um pouco menos doce do que eu sinto aqui nessa inspiração. Nessa inspiração, eu sinto ela um tiquinho mais adocicada. Mas eu não tive o frasco dele, tá, gente, pra poder usar em vários climas, em vários lugares, que é os testes que eu gosto de fazer com um perfume pra dar uma opinião formada, né. Mas, se você curtiu lá aquela versão, é provável que você vai gostar desse inspirado aqui. Se você não curtiu e ficou curioso pra conhecer, gosta de perfumes com esse aspecto, como eu tô comentando com vocês, né, frutadinho, docinho, lactônico de fundo, né, essa coisa do leite, da cremosidade, vai provar esse daqui também, porque a sensação que você vai ter, né, ali de realmente estar provando um perfume diferente, porque você não sente esse perfume em toda esquina, não, ele é um perfume diferente. Com certeza vai te agradar conhecer essa novidade aqui. Fixação na minha pele. Umas seis horas ali, tá, gente, sentindo ele realmente, toda hora levando, né, o cheiro aqui, ó. Agora ele, agora já tá com aquele damasco um pouco menos docinho, já tá se assentando e as flores aqui já tão agindo bastante. Eu tô sentindo bastante a presença do jasmin. O café, quando seca, ele traz aquele aspecto de café, assim, mas é muito leve, tá, gente? Não tenham medo dessa nota de café, não. Na verdade, ele se mistura ali com os outros ingredientes. Projeção dele. Eu considero esse perfume como uma projeção média, tá? Quando você borrifa ali, as pessoas vão sentir ali logo, talvez, na sua primeira meia hora, depois ele vai ficando mais com você, sabe? Ele vai ficando mais rente à pele mesmo. E aí, ele vai ficando aquele perfume meio segundo a pele, sabe? Depois que ele seca completamente, ele fica um perfume meio segundo a pele. Acho que por conta dessa coisa, né, desse leite que ele tem, dessa coisa lactônica, o próprio damasco que se assenta e fica mais quietinho, vai trazendo aquela sensação de um perfume segundo a pele. Então, realmente, maravilhoso, diferente, tá, gente? Um perfume diferente pra você aí que gosta de perfumes diferentes. Mas que é perfume que dá pra usar no dia a dia, perfume que dá pra você virar assinatura olfativa, perfume que dá pra você usar em ambientes tanto externos quanto internos. Faça calor, faça frio, ele vai tá bom, ele vai ficar ali com você, sabe? Então, pra você que gosta desse tipo de perfume versátil, sabe? Pau pra toda obra, que não vai incomodar e que vai ter um cheiro diferente do que você tá acostumada a ficar sentindo por aí, é muito certo que você vai gostar do número 56 da Eden Perfumes. Quem já conheceu esse inspirado, não esquece de deixar comentários aí pra mim, deixa suas opiniões aí pra nós. Dos lançamentos que tiveram, já fiz a resenha pra vocês no inspirado no Daisy O'Soufresh, que eu amei, tá, gente? Quem gosta de Daisy tem que conhecer o Daisy O'Soufresh deles, que tá maravilhoso. É, também vou fazer a resenha do terceiro lançamento, que é inspirado em Baccarat Rouge, perfumão, né? Bastante baunilha, muito âmbar, perfume de nicho aí, que a Eden se inspirou. Vou trazer a resenha dele pra vocês, inclusive é um perfume compartilhável. Mas, né, quis trazer desse daqui antes, então, gente, os três lançamentos, os três últimos lançamentos da Eden são esses, tá? Quem aí já testou, não deixa de deixar comentários e, claro, quem for testar depois desse vídeo, depois vem me contar o que achou a respeito dele, ok? Então é isso, espero muito que vocês tenham curtido aí essa resenha. Quem curtiu, não deixa de deixar aquele like aí pra mim. Um super beijo pra vocês e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!